Ora, vamos para o seguinte, depois dessa matéria do dia da área, vamos saber como que fica o tempo também. Vamos lá, com o Kelly Martins. Pois é, Rúdi, por falar em árvore, o que os três lagoenses estão precisando mesmo é de uma boa sombra, viu? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o TVC agora. É que hoje é o último dia do inverno, aliás, que inverno, né? Com o intenso calor aqui em Três Lagoas, a cidade ganhou destaque, ficando no ranking das 20 cidades mais quentes do Brasil. E detalhe, muitos municípios dessa lista são de Mato Grosso do Sul. Na segunda-feira, Três Lagoas registrou 43,1 graus e a sensação térmica de 48 graus. É, não é mentira não, viu? Três horas da tarde, sensação térmica de 48 graus aqui em Três Lagoas na segunda-feira. Com isso, foi o dia mais quente do ano na cidade. E a umidade relativa do ar também a mais baixa, 10%, considerada aí crítica e nível de deserto. Três Lagoas ficou atrás somente de Corumbá, onde os termômetros alcançaram a marca de 43,9 graus e a sensação térmica de 49 graus. O município de Água Clara, também bastante quente, é o segundo do ranking com a temperatura de 43,2 graus e a sensação térmica também de 48, igual Três Lagoas. E esses dados são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. E nesta quarta-feira, o calorão continua e os termômetros por aqui podem chegar a 42 graus a partir de amanhã, né? Lembrando que é a chegada da nova estação à primavera, o mês considerado aí mais colorido, o mês das flores, né? E como será que ficam as temperaturas aqui na região leste? Vamos acompanhar aqui. Olha só, Três Lagoas terá uma mínima de 23 graus, máxima de 38, com uma sensação térmica e superior aos 40 graus. Paranaíba, 21 graus de mínima, com a máxima de 36 graus. Aparecido do Taboado, 21 graus a menor temperatura e 35 graus no período da tarde. O município de Inocência, 22 graus de mínima e 38 de máxima. E Água Clara, 23 graus de mínima e 39 graus de máxima. Então, nesses primeiros dias da primavera, o calorão continua aqui em Três Lagoas e em toda a região leste de Mato Grosso do Sul, sem previsão de chuva, viu? Infelizmente, continuamos aí com a umidade relativa do ar bem baixa. Ontem, como eu disse, registrou um índice de 10%. Hoje, a previsão é essa média de 11%, 10% e isso deve prevalecer, viu, até o fim de semana.